Frente, jab, de lado, ó, rotacionei, avançou, retornou, ele correu pra dentro do meu direto, muito rápido, em vez de eu torcer a base aqui, ó, movimenta a perna de trás pra que você possa acompanhar, não encurtar a perna demais, não ultrapassar uma base à frente da outra. Beleza, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à sua segunda aula de sandá aqui no canal. Então é o seguinte, galera, hoje nós vamos trabalhar a nossa movimentação. Como que a gente locomove o corpo pra frente, pra trás, rotacionando, sem se atrapalhar com as pernas e de um jeito eficiente pra que possamos usar os nossos golpes, tanto avançando e atacando, quanto recuando e contra-atacando. Antes de eu começar toda essa atividade, já sabe, né? Se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos pra que você possa receber notificações pra ser informado de vídeos como esse, que eu tenho certeza que vão ajudar demais no seu treinamento. Fechou? Vamos pro treino! Primeira regrinha básica pra vocês aqui. Se você é destro, assim como eu, você deve permanecer com a perna esquerda à frente do corpo. Se você é canhoto, direita à frente. Já expliquei qual a diferença de uma pra outra na primeira aula. Depois de você assistir daqui, dá um pulinho na primeira aula, caso você não tenha visto, pra poder complementar. Ou para de assistir o vídeo agora, vai ver a primeira aula, depois você volta aqui e assiste esse vídeo. Pra você que já assistiu, continuando. Já permaneci com a minha perna esquerda à frente, porque eu sou destro, eu não vou tirar essa perna da frente, mesmo avançando ou retornando. Então como que eu faço pra avançar e retornar sem trocar minha base? Presta atenção. Estou de lado aqui pra vocês, ó. Eu vou empurrar o meu corpo à frente, utilizando a minha perna direita. Só que lembra, eu não posso ultrapassar a minha perna esquerda com a direita. Então é como se fosse uma gangoa aqui, ó. Eu vou levantar um pouco a perna da frente aqui, ó, pra que eu possa empurrar, ó, o meu corpo com a direita. Jogando, ó, o meu corpo à frente, ó. E empurrando, literalmente, o meu corpo com a perna direita para frente. Como que eu faço pra retornar? Eu vou empurrar o meu corpo, ó, utilizando a força da perna esquerda, jogando para trás. Perceba que quando eu empurro, eu automaticamente levo a minha perna direita, ó, lá pra trás. Esse sistema serve também, ó, pra quando eu for avançar. Perceba que eu sempre mantenho um espaço entre as minhas pernas. Eu não posso dar um passo maior do que a minha perna e trazer demais a perna de trás. Porque, ó, se ficar juntinho, lembra? Double leg. Eu vou tomar uma queda. Eu perco o equilíbrio. O meu eixo, ó, de equilíbrio, ele diminui muito. E isso atrapalha muito os meus golpes, até mesmo a minha movimentação. Então, você precisa sempre entender que esquerda frente, afastou. Vou avançar. Empurra com a perna direita. E sempre, ó, olha pra baixo. Pode olhar pra baixo, ó. Dá o passinho e vê, ó, se a sua perna direita não está se aproximando muito, ó, da perna esquerda. Sempre mantém um espaço de no mínimo uns 30 centímetros de um pé para o outro. Vou retornar. Mesmo processo. Eu empurrei. Presta atenção, ó, pra ver se você não puxa muito a perna esquerda próximo da direita. Porque se não eu vou encurtar de novo, eu vou perder meu equilíbrio e estou sujeito a tomar queda. Então, eu vou empurrar, ó, sempre mantendo um espaço de uns 30 centímetros de um pé para o outro. Feito isso, coloca a sua base, que eu já expliquei na primeira aula. Quando eu for avançar, eu avanço já dando um jab. Lembra? Eu não posso dar um passo e depois dar o jab. Eu dei o passo, depois o jab. Por quê? Eu estou entrando na zona de ação do meu adversário. Então, eu preciso fazer com que o meu braço dê cobertura nesse avanço. Troquei a base aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, o lado. Ó, eu vou dar o passo, ó, dei o passo, desfiro o jab. Dei o passo, desfiro o jab. O meu braço me protege ao avançar contra o adversário. Pra retornar, é o mesmo processo. Eu vou retornar e deixo o jab. Joga a perna, ó, força com a perna esquerda, o seu corpo para trás, levanta a direita e deixa um presente, ó, jab. Ó, esse movimento. Quando você começa a pegar essa base, isso faz com que fique muito fácil pra você entender como que você avança pra atacar e como que você retorna contra-atacando. Pegou esse sistema? Vamos trabalhar ele agora. Vamos lá? Comecei aqui da ponta, ó, passo, jab. Passo, jab. Lembra, ó, braço direito não sai do queixo, jab. Certo? Deu o passo, avançou, socou. Retorna, empurra o corpo para trás, desça o jab. Jab. Ok. Jab. Passo, perceba a distância. Não tô colando as perninhas. Perfeito. Vou avançar no jab direto agora. Passo, jab. Eu vou dar o direto. Automaticamente, quando rotacionar o meu corpo, ó, a distância que eu preciso, ela já é preenchida na rotação do meu quadril. Eu não preciso dar um próximo passo. Eu não faço isso aqui, ó. Um, dois. Não, não, eu troquei de base. Não, não, não. Só dou um passo. Jab. Rotacionou, ó. Direto, ó. Eu rotaciono, ó. O meu quadril, a minha perna, ó. Ela vem junto com o meu braço direito. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Avançou. Jab. Direto. Vou trocar aqui, ó, pra vocês verem com mais clareza. Avança. Jab. Direto. Jab. Vou dar o direto. Rotacionou o tronco. A mão do jab já volta pra proteger o queixo. Jab. Direto. São pequenos detalhes que fazem a diferença todinha pra vocês lá na frente, ok? Perfeito. Fizemos isso em linha reta. Agora vamos trabalhar lateralidade. Para trabalharmos nossas passadas laterais, ou seja, se mexer para os lados, pra esquerda e pra direita, o conceito permanece o mesmo. Eu não posso cruzar ou encurtar demais a minha base. Então, eu sempre vou priorizar a distância entre os meus pés. Então, ó, começando aqui, ó, na lateral com vocês. Esquerda à frente. A proposta. Rodrigo, qual é o espaço que eu preciso pra eu poder utilizar esse treinamento em casa? Dois metros quadrados. Essa área aqui, ó, já é o suficiente pra vocês trabalharem isso com tranquilidade. Vou repetir mais vezes, com calma, com paciência, até chegar à perfeição. Se você tem um espaço um pouco maior, é só reproduzir um espaço um pouquinho maior, tá bom? Então, ó, estou na base com vocês aqui, ó. Eu vou dar o passo com a esquerda primeiro, ó, e vou jogar meu ombro junto, ó. Vou jogar meu ombro, ó, esquerdo, ó, pra dentro aqui, ó. À medida que eu coloco o pezinho, ó, pra lateral, ó. Puxo, jogando direito, ó. Um, dois. É como se eu estivesse batendo, ó, jab, direto. Antes de ir pros braços, ó, prioriza a sua base, ó. Joga, ó, esquerda, direita. E sempre, ó, olha pro chão mesmo, ó, pra ver, ó, se a perna direita, ó, não tá passando um pouco além da base da frente. Ou seja, ultrapassando, ó, se escondendo atrás da perna esquerda. Isso vai atrapalhar seu posicionamento e um low kick bem dado vai pegar suas duas pernas, tá? Então, ó, assim, assim. Esse movimento. Troquei a base. Ó, joga pra dentro, ó. Um, dois. Um, dois. Sempre, ó, prioriza, ó, esse molejo aqui, ó, essa movimentação no ombro pra ficar mais fácil de locomover, ó, a sua base, ó. Sempre prestando atenção pra ver se uma perna está respeitando a distância de uma para a outra. E aí a gente vai conseguindo fazer atividade. Agora vamos inserir os jabs e direto. É o mesmo conceito que nós fizemos com os braços. Eu vou disparar o jab à medida que eu der o passo. Ou seja, dei o passo com a esquerda, soltei o meu braço esquerdo, que é o jab. Vou voltar com a perna direita aqui, ó, pra base original, transfiro o direto. Um, dois. Um, dois. Perfeito. Ó, certinho. Tô com dificuldade? Olha pro chão, ó. Aqui você pode, você está treinando, ó. Você está aprendendo. Ótimo. Perfeito. Troquei a base pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem o movimento, ó. Um, dois. Um, dois. Aqui no caso, ó, direita com direita, esquerda com esquerda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vamos pra próxima movimentação. O próximo sistema de movimentação que eu vou deixar pra vocês é a movimentação em compasso. Como que isso funciona? Esquerda da frente mais uma vez, caso você seja a destra, assim como eu, o canhoto só troca a base. Eu preciso entender que o meu adversário, ele vai se mexer pra esquerda e pra direita. Eu não posso dar o azar de, ó, fazer esse movimento aqui e não conseguir acompanhar o meu adversário. Eu viro de lado aqui, eu tô travado e não consigo acompanhar o footwork dele. Estou na base, junto aqui, ó, com você. O que que eu preciso fazer? Se o meu adversário, ele corre muito na minha lateral aqui, ó, eu não posso fazer esse movimento. Lembra, ó? Se eu acompanhá-lo de qualquer jeito, troquei minha base. Lembra? Ó, eu sou destra, não sou canhoto. Fica a perna direita aqui na frente, ó. Se ele descobrir isso, ele sabe que você não tem uma movimentação bacana de perna. Isso vai atrapalhar muito você no seu combate. Como que eu faço pra resolver esse problema? Tô na base junto com você, ó. Vou mexer a perna de trás. Eu vou fazer, ó, uma meia-luz. São quatro ângulos, certo? Quatro movimentações. Eu vou virar primeiro aqui, ó, pra minha direita, ó. Eu vou puxar, ó, a minha perna direita, ó, pra me posicionar. Me deixar, ó, certinho, ó. A mesma base que eu tenho aqui, ó. Eu vou, ó, projetar ela fazendo um semicírculo com a minha perna direita, me posicionando pro meu lado direito. Eu vou ficar de costas pra vocês agora, ó. Mais uma vez, ó, um semicírculo, ó, puxei. Perceba que, ó, não tô cruzando a perna aqui, ó. Tô deixando sempre, ó, bem na lateral. Vou jogar agora, ó, pro meu lado esquerdo, ó. Mais uma vez. E vou voltar pra vocês aqui, ó. Esse posicionamento. Mais uma vez, ó, joguei, ó. Um, base. Ele correu pra lá, ó. Dois. Correu pra cá. Três. Voltou. Quatro. E se for ao contrário, Rodrigo? Em vez de o cara correr pra dentro do meu direto aqui, ó, ele vem pro lateral. Mesmo esquema. Mantenha a perna esquerda à frente. Quatro ângulos. Um. Joga, ó. O semicírculo agora pra dentro da sua base pra você permanecer, ó, certinho pra movimentação aonde o seu adversário se encontra. Então, se ele correr pra lateral aqui, ó, do seu jab, em vez de você fazer esse movimento, ó, utiliza a perna de trás pra você, ó, ficar junto com ele aqui, ó, no jogo. Assim trocar a sua base, ó. Rodou. Correu lá, ó. Ó, direita, direita. Voltei pra vocês. Ele correu pra dentro do meu direto. Muito rápido. Em vez de eu torcer a base aqui, ó, movimenta a perna de trás pra que você possa acompanhar a movimentação dele. E o mais importante, sem se cansar à toa. Assim como em qualquer esporte de contato, a movimentação é crucial pra determinar se você vai bem ou mal em um combate. Eu sugiro que você pegue esse básico de movimentação e trabalhe passo a passo na sua casa, na sua academia e faça a junção deles. Rodrigo, como junção? Antes de eu lançar a próxima playlist, que vai ser nível 2, nível 3 de movimentação do nosso footwork, esse básico, que é a base, dá pra você se virar tranquilamente. Estou de lado, ó, vou de frente, jab, de lado, ó, rotacionei, avançou, retornou, jab direto, ó, virei de novo, ó, 1, 2, 1, 2, pegou o conceito e as regrinhas básicas dele. Não encurtar a perna demais, não ultrapassar uma base à frente da outra, não rotacionar com as pernas travadas pra que você não perca o seu equilíbrio. Pegou esse conceito básico, fica fácil pra você aplicar os seus golpes avançando, recuando, rotacionando, mandando sequências de 3, 4 golpes a mais com mais segurança e mais firmeza na sua base. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, vai treinando passo a passo sem pressa nenhuma, esse vídeo é seu, você pode ver ele quando você quiser e amadurecendo cada vez mais, porque lembra, habilidades marciais não são construídas da noite pro dia, você precisa treinar e se dedicar. E eu tenho certeza que com esse conteúdo e o empenho que você vai colocar em cima do que eu estou te passando, eu tenho certeza que você vai alcançar resultados maravilhosos. Vejo você na próxima aula, não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo com o seu amigo pra gente propagar esse conteúdo e crescer ainda mais o canal. Conto muito com você nessa. Um forte abraço. Valeu.